Não houve transbordamento, como foi apresentado aqui e comprovado por SEMA, SEMAD e IBAMA. Eu pediria à nossa equipe que projetasse, por favor, algumas fotografias, porque eu confesso, Sr. Baranove, que nós não conseguimos nos entender sobre essa questão de transbordamento ou não, sabe? Certo. O senhor continua dizendo que não houve, a gente continua investigando se houve, e algumas informações, flagrantes, imagens, nos colocam sempre diante de uma situação contraditória. Sim. Porque é um volume de água considerável, é uma cor vermelha considerável. E eu vou ler para o senhor um depoimento do presidente da sua empresa. Tá. O depoimento publicado no dia 19 de março de 2018. Ok. Diz o seu presidente, descartamos água de chuva e da superfície da refinaria não tratados no Rio Pará. Isso é completamente inaceitável e contraria o que a ídolo acredita. Em nome da companhia, peço desculpas às comunidades, às autoridades e à sociedade, fecha aspas, disse o presidente da empresa, Esvin... 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 É, o senhor me desculpe, porque eu não lido direito com essas línguas estrangeiras. Em nota. Ok. Segundo a Secretaria Estadual, parte da água pluvial acumulada no interior do terreno da refinaria Hidro, a Lua Norte, era lançado ao exterior por meio desta ligação clandestina. O senhor presidente está falando de uma ligação clandestina. Ligação clandestina. Sem antes passar pelo sistema de tratamento de efluentes industriais, conforme estabelece a licença de operação concedida à empresa, de acordo com a Secretaria Estadual, mesmo que o material despejado não se trate de resíduos direto da produção, precisa ser tratado ou pode estar contaminado. E isso ressalta a importância de uma revisão completa da Lua Norte, incluindo interfaces da operação com áreas adjacentes e a situação de licenciamento da planta para verificar o cumprimento integral das licenças. Precisamos do entendimento total de que possamos implementar as ações necessárias. Feito a seu presidente de novo. Portanto, eu acho que a empresa não está falando a mesma língua. O seu presidente lá na Noruega diz uma coisa e parece que você diz outra aqui. O que é que o senhor tem a dizer sobre essa aparente contradição? Eu tenho uma solidariedade com o senhor na maneira de pensar, porque eu também não sou um técnico, eu trabalho mais na área institucional. E eu também tive a mesma dificuldade que o senhor tem para entender alguns pontos como esse. Você me corrige se eu estiver errado. Mas o ponto que o meu presidente coloca no primeiro momento, se eu não estou errado, é sobre as águas de chuva que foram despejadas pelo Canal Velho. Então, isso é uma coisa, transbordamento que estão falando, que houve é outra coisa. Então, o transbordamento, eu repito, pelas SEMAS e IBAMA, que são órgãos competentes, que eu confio, porque eu também não sou técnico, não houve. E o despejo, esse uso do Canal Velho, como o Carlos explicou aqui na apresentação, foi um uso pontual, mas foi um despejo de água de chuva não tratada, como diz a nota, mas com controle de pH. Então, esse é o meu entendimento também. Agora, o nosso presidente, a nossa companhia, ela é muito rígida em todos os aspectos. Para ele, é inadmissível que isso tenha ocorrido. E ele elegeu um task force para que isso fosse corrigido. A Hidro, em nenhum momento, negou que isso ocorreu. Ela comunicou às autoridades competentes de imediato. Ela foi fiscalizada e multada. E ela tomou providências adequadas para corrigir essa situação. Então, eu entendo que na comunicação, deputado, é lógico, a gente está lendo jornais, declarações, tem uma situação na Amazônia. E as pessoas brasileiras, os brasileiros vão se lembrar de Mariana, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu acho que isso tudo numa avalanche de informação, a gente tem interpretações erradas. E é o que está acontecendo. E eu fico muito satisfeito do senhor estar permitindo aqui que a gente possa esclarecer. E qualquer dúvida técnica que eu não possa esclarecer, a gente disponibiliza o nosso grupo de técnicos para que a gente possa trazer ao senhor sempre a verdade. Então, vamos lá. Continua havendo, lhe confesso, da minha parte, uma dúvida quanto a esse transbordamento, pelas imagens que eu tenho aqui, por outras que eu também tenho. Sim. Mas tem uma segunda questão, que é esse problema, ou não, das águas. Se as águas dos rios, Morucupi, da bacia do Morucupi, se os poços estão ou não com contaminação. Muitos já fizeram coletas dessas águas, já fizeram testes. Sim. Eu estou aqui, em minha mão, acho que eu vou pedir a nossa assessoria que chegue uma cópia no senhor. Inclusive, os nobres advogados podem olhar. Eu estou sem duas cópias aqui. Por favor. Precisava de mais uma cópia. Não, eu vou... A minha pergunta é que na sua cadeia de custódia, estou falando aqui, da cadeia de custódia encaminhada pela Hidro, para o laboratório CEMIC, que fez as análises das amostras de água coletadas. O senhor confirma que foi esse laboratório que a Hidro contratou para fazer? Eu desconheço que essa área não é a minha área de atuação. Essa informação eu realmente não tenho. Mas a gente pode... Mas é muito importante, doutor, não é? O senhor tem que considerar que isso é muito importante. Eu posso consultar, ver se as pessoas que eu trouxe para mim conhecem, tem a informação? Pode, pode. Não, sua equipe... Obrigado. Se o laboratório que foi contratado e que analisou essas amostras que estamos debatendo, contratado pela Hidro Alu Norte, foi o laboratório CEMIC, análises ambientais. A informação que eu tenho é que essa empresa foi contratada pela SGW, não pela Hidro. SGW. 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 Mas só que eu estou aqui com uma cadeia de custódia, onde a contratante cliente está assinada como Hidro Alu Norte. Eu vou enviar uma cópia para você. Ok. A minha pergunta, por favor, uma cópia, providencie uma cópia para lá, para análise dele. Agora, o que me chamou mais atenção nessa cautela... Eu acho que é o nome da empresa, não da contratante, mas eu preciso ver o documento, por favor. Cliente Hidro Alu Norte. É. Requerido por Wilson Magalhães. Agora, isso é o menos importante, doutor. O que é mais importante para mim aqui... O Wilson é da SGW, tá? Tudo bem, mas o que é mais... Agora eu lembro sempre que a SGW foi contratada e foi confirmado agora pelo presidente que ela continuou uma contratada de vocês. Sim. Correto? Sim. Aliás, doutor, quanto é que custou mesmo? Quanto é que custou esse serviço? Então, até o Sidney mencionou aqui no depoimento dele, mas eu não estou envolvido. Eu não tenho como confirmar qual é a informação, mas eu acredito que ele tenha passado a informação porque ele conhece bem o contrato. Eu não conheço. Não, ele não passou. Ele ficou de mandar para nós e eu vou lhe dizer, o senhor já pagou para ele 287 mil e 200 reais. Já foi pago. E não sou eu que estou dizendo, doutor Paranóvel, é o CREIA Pará, que já registrou esse pagamento da Hidro Alu Norte para a S.W.G. de Service. Então, a sua contratada encaminhou essa cadeia de custódia e o que me chamou a atenção foi o seguinte, observação, busque três dias para parâmetros inorgânicos e não analisar, atenção, não analisar, PCBs e toxicidade. Por que? Foi vocês que pediram para não analisar a toxicidade? Se não me permite mais um... Por não, fique à vontade. O que eu estou recebendo de informação é que a gente não tem como responder porque tem que ver qual é a amostra. Eu acho que tem aí uma parte técnica que a gente não consegue cobrir aqui. Mas se o senhor puder endereçar esses questionamentos, a gente responde no detalhe. A gente já estou fazendo. Só vou lembrar que qual é a importância de analisar a toxicidade, por exemplo. É que a toxicidade, em demasia, pode afetar todo o ecossistema da região, levando ao desaparecimento de pescado e camarões, por exemplo, danos eminentes ao meio biótico. Apenas se as águas são usadas para consumo humano. Então, quando as águas são usadas para consumo humano, como é o caso do rio Morucupi, como é o caso dos poços, é fundamental análise de toxicidade. Quando eu faço uma análise e não analiso o grau de toxicidade, todos os exames estão, convenhamos, contaminados, porque eles não estão expressando a verdade. Então, doutor, seu relator, eu acho que essa questão é fundamental. Essa questão desses exames que estão sendo feitos não estão sendo aferidos os níveis de toxicidade nas águas.